Fala meus cupicha, meu Deus do Senhor, eu achei que ia ser um troço rápido hoje pra descarregar isso aqui, mas olha, tô aqui ó, na frente da Ice Tech, lá, lá atrás tem aquele tente lá, eles vão tirar aquilo lá primeiro, pra vocês ver, eles vão tirar aquilo lá primeiro, botar em cima dessa carreta, pra levar embora, pra depois tirar o meu aqui de cima, então eu tô lascado, né, porque já é 10 horas da manhã já, olha, cê tá doido, se eu soubesse, tem que ficar dormindo, mas eu dei 7 e meia, cara, tá vindo pra cá, que o Márcio falou, vai pra lá, que eles agendaram 20 pra 8 horas da manhã, e tem que tá lá, e pelo amor de Deus, não sei o que, daí ó, cê tá doido, Mas agora, paciência, vai dar boa, esperar eles tirarem aquilo lá, e depois eles limpam, pra estar ali, pra tirar o meu de cima aqui, porque o meu é só eles tirarem de cima, mas se não tem outro, daí é o vaso fora, aí eu preciso ficar esperando eles se colocarem lá, Mas olha, aqui vai ser demorado, vai, Meu Deus, eu acho que eu vou até dormir, Duzentos e trinta e cinco mil reais, esse tanquezinho, cê tá doido, a seis mil quilos, E aí, ó, meus amigos, Descarregando o foguete, Cê tá doido, Cê tá doido, Agora deu o bode, Achei que ia descarregar só depois do meio dia, Caramba, Tá pescado muito, Tu é doido em falar assim, com uma mão só, não é fácil também, cê tá doido, Cê tá doido em falar assim, com uma mão só, não é fácil, Não é fácil, Tem só caindo em cima da gabina, um troço desse, Pensou que a incêndia da gabina, um troço desse? Cê tá maluca, Ó o Arturão, Tu é doido, Tá aí ó rapaziada, tá entregue o bichão, Lembra que eu falei pra vocês que o bagulho era de gás ou nitrogênio, alguma coisa do tipo? É... o bagulho é de nitrogênio ali. De nitrogênio, cara. Cê tá doido. Eu vou carregá-la na bernet. Será isso é rápido assim? Já pra eles não enxeram a paciência lá na bernet. Ué doido. É, não é fácil. Tem que vascular esse gabino pra ver onde é que tá vazando óleo. Desgraça. A vazação de óleo, te olha. Lá vou o caminhão de óleo. Aí as rodas. Tudo preto. Pô, é louco. Bom que não é enferrujando. Se enferrujar não vai. Cê tá doido. Eu não sabe ninguém aqui gostando da cachorra. Bora, bora, bora. Tudo é dia. Hoje é dia. Amanhã é dia. Todo dia é dia. Aí ó, leidão. Leidão. Agora batata ou cebola? Batata eu acho. Saiu uns guri da batata. Não tem problema. Começou a sapinha lá na contenda. Agora voava e coisarada. o sapinha do Paraná com tudo. Cê tá doido. Só esse tempo aí. Sapinha da MDF. Agora voava e meus amigos que nem tem fila pra frente. Porque se tem fila, vamos puxar fila. Não tem muito o que fazer. Vamos pra fila Cê tá doido Eeeeeee Aqui essa violência Cê tá doido Tá vendo igual calcinha Não é o que a gente quer, mas tá nem perto Então we're going É, meus amigos Ai, ai, ai Ai Sinpas 내� Sinpas do pau Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não sei Macora, 막 esta Viu? Sendo Viu? Tipo ela rindo, né Que bolinha de uma boa Tem a novidade pra falar pra vocês Só que eu não sei se eu falo nesse vídeo Se eu falo da manhã Não sei, não sei Ai, ai, ai Na verdade eu tô pensando bem Assim Não se falar Nas expressões Não sei, tá Alguma palavra Não agora, mas vou É, a boca não é boa não, viu Cê tá doido Opa, começou Começou a andar agora Nega, né Nega fogo Cê tá doido Desde agora Duas e vinte Tô desde as dez Dez e dez Dez e meia, onze horas Dez e meia, onze horas Dez e onze horas de noite Olha, não dá pra acreditar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Já faz uma hora mais ou menos Que tá liberado Mais de uma hora Só que tá todo mundo dormindo Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Eu dormi um tadinho Só Eu consigo dormir Filho assim Porque, sei lá Me dá um Me dá uma angustia Eu tenho medo De, tipo, dormir E acordar com todo mundo Andando já Eu não consigo dormir Por causa dos caminhões Passando nos pontos Tipo Por causa do barulho Os caminhões passando E buzinando E caralho A quatro E eu não consigo dormir Eu deito na trama E fico rolando E fico, 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 fico Fico, fico Tento dormir E não consigo Aí o cara fica parado Perdendo tempo Não descanso Aí acorda assim Nessa derrota do trama Duas horas da manhã Não passei nem a divisa Nem sei o que vai ser de mim Cê tá doido Nossa senhora do céu E todo mundo quer parar Pra assistir jogo O jogo é quatro horas da tarde E os caras querem parar Meio dia Pra assistir jogo Ah Por favor, né O cara fica numa agonia Pra descarregar E carregar Olha Só por Deus Tu é louco Como se o time do Brasil Fosse pagar as contas deles De quem para pra assistir jogo Certo time do Brasil Tá pagando as contas deles Só pode Por amor de Deus Não é normal Tu é louco Nada contra quem gosta de jogo Meu Deus Cada um tem seu Tem seus gostos Gostos, cores e amores A gente não se discute Mas Olha Eu não gosto de jogo Onde é jogo E política Pra mim Não precisava nem existir Tem tanto que Olha Pra gente ver Pra vocês verem Como eu sou tão Não tô nem aí pra política Nem pra fogo Nem pra nada Nem título de eleitor Eu tenho Não tenho título de eleitor Nunca votei na vida E nunca vou votar Porque nunca vou fazer isso Sua Isso aí é só pra atrasar A vida do cara Meu Deus Até liberar tudo Vem saber Ei Eu quero viajar Jovem Meu Deus Sexta-feira Zobo Nasce senhora Que céu É pra acabar A vida do cara A vida do cara A vida do cara É pra acabar